Boa tarde pessoas, ou bom dia, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai, o vídeo de agora vai ser diferente, diferente não, diferente, mas esporádico. Aquele vídeo que eu junto três animes fazendo um ACPFD. Os animes de hoje que eu vou juntar para debater e um eixo em comum de debate. Os animes vão ser os três últimos que eu fiz, os três últimos filmes de anime de São Domingo do Anime Especial, que foi Penguin Highway, ou A Casa dos Cubos, né, eu vou errar o nome, eu sempre erro o nome das coisas. Mas A Mansão dos Pequenos Cubos, a mansão dos, tá em francês, dos Petites Cubes, e o último em questão, Rotarubi no Morier, que foi o último que eu fiz. O eixo em comum desses três animes para debater vai ser a inexistência. É um termo estranho de se debater, porque para você inexistir, você tem que existir. Então o modo de inexistência, o eixo em comum, o modo de não existir dentro da existência, que é uma coisa que acho que encaixa nos três animes. Bem, eu suponho que encaixe. Então eu vou jogar os slides e vou começar a debater o que significa a inexistência, o modo de inexistência em cada um desses três, baseados no, enfim, no personagem, principalmente nos personagens que acabam inexistindo nesses três animes. E bora lá, porque, enfim, né, vamos lá. Começando por o Rator Abinomori E, que apareceu na imagem primeiro, temos o Jin. E o Jin existe? Então, a inexistência do Jin, ela se dá de seguinte modo. Ele é uma pessoa que está presa a uma fronteira, a um modo de vida, a um modo de estar no mundo totalmente limitado, determinado, onde ele só pode se relacionar junto ao ambiente onde ele está preso, que é a floresta. O ambiente onde ele existe, o ambiente onde ele pode não ser desintegrado pelo contato com outro ser humano. Então, a inexistência dele é a inexistência onde ele não está conectado com o mundo social humano. Ele inexiste para o resto da humanidade, ele inexiste para o resto do universo. Ele é como se ele estivesse num barco flutuando sobre um mar de caos, ou alguma coisa desse modo, uma pensada assim, e dentro desse barco fosse todo o planeta com que ele pode interagir. Então, ele inexiste para todo outro círculo, para além desse pequeno recipiente, desse pequeno local onde ele pode, de fato, se expressar. E a inexistência dele é muito sutil, então a inexistência dele é muito patente. Ele é como se fosse um fantasma mesmo, como ele mesmo se define. Uma pessoa que não está em conexão com todo tipo de cultura, de relação afetiva, de relação humana. Então, ele está em um processo constante de busca, de existir, mas ele não pode se efetivar. Porque se ele efetivar essa busca de existência e se abraçar o mundo humano, o mundo humano literalmente apaga a existência dele. Então, ele tem esse paradoxo de desejar profundamente existir, desejar profundamente se relacionar com seres semelhantes humanos, no caso. Acho legal vocês verem também o... vou deixar linkado embaixo, né, mas o vídeo específico do anime, para entender a situação específica de vida dele. O porquê que ele não pode tocar humanos e o porquê que ele não... que ele deixa de existir. Ele morre e é obliterado caso entre em contato com outro ser humano. Literalmente, ele não pode ter contato físico. Então, essa inexistência dele é o modo de existir dele. Ele só consegue existir através da não existência em um local isolado, em um local protegido e... que é complicado. Então, é muito estranho você falar de uma pessoa que não existe, como eu falei. É muito estranho você falar de algo que não existe, para que, para não existir, você tem que existir. Senão, entra num processo muito complicado de explicar o que significa o não existente. O nada teria que ser alguma coisa, por exemplo. Ou o vazio teria que ser algum preenchimento. Porque você descrever alguma coisa como sendo ausente, completamente ausente, como se você não consegue imaginar uma cor nova, imaginar uma matéria que nunca foi vista, ou uma matéria que nunca foi sentida, não faz o mínimo sentido. Você vai descrever matérias de N modos diversos, mas ela pode mudar o nome, ela pode mudar as propriedades, ou o modo observativo, o modo sensitivo, mas ela ainda vai estar patente, existente e presente. Para que ela possa ser presenciada, experimentada e relacionada. Então, uma pessoa que não existe, uma pessoa privada de um modo de vida, de um modo de reconhecimento, é uma pessoa que, teoricamente, não deveria ser percebida, não deveria nem sequer ser presenciada. No caso do Jin, ele é presenciado e ele tem uma inexistência específica, e muito particular. Onde ele não pode existir de modos muito específicos e particulares. Mas é mais ou menos essa pegada do Jin no anime Hotarubi no Moriê. Juntando para esse eixo de debate, indo em frente, temos aqui a moça que não tem nome do anime do Penguin Highway. Ela não tem nome, é chamada de moça mesmo no anime. Então, vamos chamá-la de Lady ou moça, né? A assistente do dentista, do escritório dentista. Como é que é a inexistência dessa moça? Também acho que é recomendável ver o vídeo relativo a essa explicação do plot desse anime, porque o anime também é complicado, bem complexo. Mas ela existe no mundo humano como uma espécie de bug, como uma espécie de anomalia, que é convocada por uma esfera misteriosa quando o universo entra num processo de colapso, de singularidade, e vira do avesso. Quando o universo vira do avesso, ele começa a entrar em auto-expansão novamente, uma expansão caótica, indo completamente na desordem, né? E causando vários tipos de anomalias e vários tipos de coisas, fenômenos estranhos e absurdos dentro da realidade. Essa moça, a Lady, é invocada como uma espécie de antivírus. Eu chuto assim, né? Eu interpreto assim. E a inexistência dela é exatamente porque ela não existe na realidade. Ela só existe a partir do colapso. Ela é um efeito colateral da singularidade dentro do anime. Então, a partir do momento que essa singularidade for corrigida, esse bug deixar de existir, ela não tem mais função, ela não tem mais alimentação, ela não tem mais nenhum tipo de energia que permita a existência dela dentro desse plano material, desse plano de realidade. Então, é muito difícil de imaginar como ela, a personalidade, ou como ela se constitui como ser vivo, sendo que ela só pode se construir como ser vivo porque ela não deveria existir. Então, ao contrário do Jim que existe, não pode existir plenamente, né? De maneira adequada, dentro de um sistema completo de existência. No caso dela, ela não pode existir de maneira alguma. Ela não deveria nem estar ali. Ela é mesmo um completo paradoxo no cenário. Então, a própria existência dela é um erro. Entendeu? E por ser um erro e por ser inaceitável dentro do universo, porque o universo não deveria funcionar do jeito que ele está funcionando dentro do anime, ela é inexistente. Ela é inexistente no sentido prático, de que a existência dela não deveria existir. O que é bem estranho também dispensar por esse eixo de debate, esse eixo de raciocínio, né? Mas é muito interessante fazer esse paralelo entre uma pessoa que literalmente seria uma cor nova no universo. Ela seria uma cor nova, um fenômeno novo, uma coisa que deveria estar dentro da ordem universal das coisas e fazer sentido dentro do nexo das relações. Só que, por mais que ela esteja nas relações ali, temporariamente, né? Corrigindo o pequeno lapso, o bug que teve no universo, o bug que corrompeu todas as relações normais da realidade no anime, ela só está ali por causa exatamente desse bug, por causa desse colapso. E ela não tem como vir para o plano material, vir para o plano da realidade sem esse tipo de colapso, sem esse tipo de anomalia. Eu sei que eu estou repetindo algumas palavras, mas é bem complicado achar a palavra mesmo para eu descrever uma coisa que não deveria existir, sabe? Ainda mais num anime como esse, que é muito complicado o conceito básico dele, o conceito inicial dele. E a Lady, ou a moça, que é essa assistente de consultório dentista, só consegue existir durante um período de tempo onde ela não deveria existir. E a partir do momento que o período de tempo onde ela não deveria existir é corrigido, ela não pode mais coexistir e existir no mundo. Acho que fez sentido. Mas no caso dela, é muito, muito delicado mesmo. Ao contrário do Jin, que por mais que ele ainda pode observar e ser observado, ele pode coabitar o mundo, ela não. Ela nem deveria coabitar o mundo. Ela não deveria nem estar ali. E quem ela é, o que ela é, não é explicado no anime. Mas de um modo de outro, para você entender o quanto é complicado esse conceito de inexistência. E o quanto ele é aplicado de maneira bizarra nesses dois animes. Principalmente no Penny Highway, que é o pior dos três. Indo para o nosso último anime, temos um conceito de inexistência muito mundano junto ao senhor, que não tem nome também. Que é... Vejam também, se possível, o vídeo do nosso Le Petite Cube. A casa... A mansão dos pequenos cubes. Le Mansão Le Petite Cube. Que é esse pequeno alvo de 10 minutos. Premiados. Ganhou um Oscar, né? De melhor animação de curta, né? E quem é esse senhor? Por que ele não existe? Aí é complicado de dizer. Porque ao contrário do Jim e da... E da moça, da Lady, ele existe. Ele tem uma plenitude de vida. Ele é um senhor. Mas a inexistência dele se dá pelo fato da sua efemeridade, da sua incapacidade de permanecer. E a existência dele, ele só se dá pelo acúmulo de todas as inexistências. Aí que é complicado. porque o processo de vida dele deixou pra trás e deixou de existir. Todas as coisas que ele vê na vida dele, todo o passado dele, toda a construção da existência dele como um ser vivo, como pai, como marido, como trabalhador, como pessoa, essas coisas começam a se esvair e dissolver a partir do momento que ele avança no futuro, o avanço do presente para o futuro. Então, todo o passado dele é inexistente e o presente dele é existente. Então, o que ele é? a pergunta. O que ele é? Quem ele é? Porque ele depende do passado dele. O passado dele não existe. O passado dele está no presente. E como que você qualifica alguma coisa que deixa de existir, se torna existente no presente e, através da transformação, deixa de existir novamente ao caminhar para o futuro? Então, é um processo constante de fluxo onde ele existe e ainda existe ao mesmo tempo dentro da realidade. Isso é bem filosófico. Muito filosófico. comparado com a obliteração da possibilidade ou com um paradigma onde você... É uma anomalia como a da Lady. É, não é a mesma coisa. Comparado com uma não existência plena como a do Dean onde ele até pode estar habitando ou interagindo com o mundo com certos limites. No caso do senhor, a interpretação que eu estou dando é que ele só consegue existir através da sua transformação. e essa transformação ela aniquila toda a essência e toda a... toda a identidade dele. A identidade dele só se dá no fluxo da transformação e da própria inexistência em si mesmo. Ele não consegue ser pleno em si mesmo e permanecer como uma pessoa infinitamente constante, sabe? Uma pessoa plena e constante eu repeti a palavra mas nossa é complicado de falar isso mas esse paradigma de inexistência para analisar como um eixo temático foi um tanto suicida mas cara olha quanto dá para pensar uma coisa fora da caixa assistindo animes né? Animes relativamente complexos e que dão pano para manga de reflexão incríveis. Eu sei que exige um tanto quanto de malabarismo intelectual às vezes para você entender principalmente esse último raciocínio sobre um velho que por mais que se fomente e se materialize como uma entidade que herda todo o seu contexto do passado ele não existe mais no passado e nem o passado dele mais existe embora exista no presente o passado transformou-se então as memórias a identidade a lembrança elas não estão elas sustentam mas elas não são elas mesmas elas são como peças de um quebra-cabeça que montam uma outra imagem e ao contrário da Lady que é uma nova cor ele é uma espécie de junção de todas as cores ele é um arco-íris ou uma cor branca esse senhor e ao contrário desses outros duas pessoas o Gin é uma espécie de existência de uma cor única uma cor sólida que já é presente no universo e a partir do momento que ela se torna outra cor ela desaparece já a Lady nem deveria existir a nossa assistente de dentista nem deveria existir e o senhor ele só se dá através da conjuntura de todas as cores sendo a soma delas acho que assim ficou um pouco mais palatável mas esse eu acho em comum dessa CPFD esses três animes extremamente bons eu não sou tão fã de algumas coisas em cada um deles mas eu gosto dos três realmente eu gosto dos três mas é isso vejam os animes se derem vejam os outros vídeos pensem sobre como vocês existem se é que vocês existem e é isso acabou o vídeo por aqui obrigado por me ouvir até uma próxima um vídeo esporádico de OCPFD que tem que juntar mais três animes para fazer a fase de três em três bom é isso tchau pessoas tchau tchau Tchau.